A criminalidade afeta todos nós e é nosso dever trabalhar para proteger a nossa cidade e garantir que todos se sintam seguros em suas casas e em toda a cidade londrina. Para enfrentar esse desafio, tenho me empenhado em fortalecer o trabalho dos nossos agentes de segurança. Eu destinei ao todo mais de 5 milhões para a segurança pública como deputado federal. Para o 5º Batalhão da PM, foram destinados 3 milhões de reais. Para o 30º Batalhão da PM, 1 milhão de reais. A 10ª Subdivisão da Polícia Civil recebeu 1 milhão e a Guarda Municipal de Londrina, mais de 300 mil reais. Esses recursos serão usados para adquirir novos veículos e armamentos, garantindo que nossos agentes estejam bem equipados para enfrentar qualquer situação. Investir em novos veículos e armamentos é essencial para melhorar a eficiência das nossas forças de segurança. Mas temos que ter mais. Precisamos de mais guardas municipais nas ruas. Além do investimento em equipamentos, é fundamental promover a integração entre a polícia e a comunidade. Vou ampliar a muralha digital de monitoramento até os distritos e áreas rurais. E fazer parcerias com condomínios e associações de bairros. A segurança pública é uma responsabilidade compartilhada. E trabalhar juntos, ouvir as necessidades da população e criar soluções eficazes, são passos importantes para uma Londrina mais segura. Conto com o seu apoio para continuar avançando como prefeito da nossa cidade, fazendo uma Londrina mais protegida e tranquila. Dia 6 de outubro, vote na força do bem, vote Diego Garcia, vote 10.